Olá meus amigos de Mato Pá, vereador Elisandro da Tapeçaria, estou aqui com o deputado Vitório Gale, esse companheiro Conheci essa pessoa através do finado que teve lá no final do Serginho Lader, onde reportou muita situação, que é um companheiro, um patriota E onde ele está aqui vai dar uma palavrinha pra gente, desse encontro que vamos fazer dia 7 de setembro Onde estamos junto, diante de Mato Pá, levantamos essa bandeira junto com alguns pecuaristas, agricultores, garimpeiros, bicicleteiros O pessoal de Calvalgado vai estar junto com nós Então eu estou aqui com esse patriota, presidente do patriota do estado, deputado Vitório Gale, onde ele está aqui vai dar uma palavrinha Falar um pouquinho pra nós como que está essa situação lá a nível de Brasília O que está acontecendo, o que vem aí pra nós, pra nós manter aqui na nossa região norte, manter informado que o povo aqui está unido Quer ir pra rua, e o senhor, sabemos que o senhor tem uma porta aberta com o presidente, é muito amigo com o presidente E isso que vem nos acalentar e dar uma palavra de segurança pra nós Sim, parabéns vereador Elisandro, pela vossa iniciativa de estar aí na ponta liderando essas caravanas que vão até Brasília, não é? Esperamos que vocês possam concluir esse trabalho, levar esse pessoal lá Tem muita gente que vai nessa caravana e não conhece Brasília ainda, vai ter o primeiro de conhecer Brasília E lá junto conosco, vamos ao Grito de Liberdade no dia 7 de setembro Para que nós possamos de fato reconhecer todo o nosso Brasil, que quem é supremo é o povo O povo é o supremo Então eu quero conclamar todos vocês aqui Aqueles que puderem ir na caravana, vão, que Deus abençoe todos vocês Aqueles que não puderem, se organizem os seus municípios e se manifestem Vamos pras ruas, vamos pintar nossas ruas de verde e amarelo Nós temos que mostrar que bandeira vermelha jamais neste país, só se for com o nosso sangue, tá certo? Mas a nossa bandeira, ela sempre será verde e amarelo Parabéns pela iniciativa, estamos juntos, encontramos lá em Brasília Como eu sempre digo, o povo tem voz, o povo tem vez Vamos junto com nós, estamos juntos E não esqueça gente, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos